Vamos conhecer a estrutura da UFU? Olá, bem-vindo à Universidade Federal de Uberlândia. Ao todo, são 82 cursos de graduação distribuídos em 7 campos universitários. Vem com a gente e conheça um pouquinho da nossa universidade. 4 desses campos estão aqui em Uberlândia. Este é o Campo Santa Mônica, que é considerado o campo sede da UFU, porque é aqui que funciona o prédio da reitoria e os órgãos administrativos. Aqui no Santa Mônica, são oferecidos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Artes, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e as Engenharias. Aqui no Campos Educação Física, funcionam os cursos de graduação e pós-graduação em Fisioterapia e Educação Física, além da Escola de Educação Básica da UFU, a Ezeba. No Campos do Moarama, os cursos de graduação e pós-graduação são nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. É aqui também que funciona a Escola Técnica de Saúde, o Hospital de Clínicas de Uberlândia, o Hospital Veterinário, o Hospital do Câncer e o Hospital Odontológico. Aqui no Campos Glória, são oferecidos cursos de Medicina Veterinária, Zootequia, Engenharia Ambiental e Agronomia. O Campos de Monte Carmelo abriga cinco cursos da área de Ciências Exatas e da Terra. São eles a Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Sistema de Informação e Geologia. Na área das Ciências Agrárias, a Agronomia e a Engenharia Florestal. O Campos da UFIPATOS de Minas conta com três cursos de graduação, sendo Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia, além dos mestrados em Biotecnologia e Engenharia de Alimentos. O Campos Pontal, que fica em Ituiutapa, oferece 11 cursos de diferentes áreas do conhecimento e mais dois cursos do mestrado. Para facilitar no acesso às informações sobre salas de aula, notas, faltas, horário dos ônibus de intercâmpio e o cardápio dos restaurantes universitários, a UFIPATOS disponibiliza o aplicativo UFIPATOS Mobile. Acesse as redes sociais da UFIPATOS e fique por dentro de tudo o que o seu Campos oferece. Conheça mais a nossa Universidade. Acesse as redes sociais da UFIPATOS